Senhoras e senhores, uma coisa nós concordamos aqui com o PSDB e com todos que são favoráveis. O Estado brasileiro falhou. O Estado brasileiro. Não foi aqui o governo do PT. Foi o do PT, do PSDB, do DEM, do PDT. De todos, todos falharam porque se tivessem acertado a gente não estava aqui fazendo esta discussão. Mas a gente vai encerrar este debate com a frase do jurista italiano Beccaria, que em 1746, senhores, 1746, ele dizia, não é o rigor da pena que refreia a criminalidade, mas a certeza da punição. Uma pena rigorosa, aliada à esperança da impunidade, mantém a criminalidade. Portanto, ao invés de aumentar o rigor da punição, o mais adequado é fazer cumprir a legislação existente. Senhores, vamos melhorar o ECA e não a PEC 171.